Os mistérios que envolvem o Egito Antigo surpreendem os historiadores até os dias de hoje. Como em menos de dois milênios, a civilização egípcia, um povo de caçadores, pescadores e coletores, se transformou em um dos primeiros estados do mundo. A história, segundo os egípcios antigos, define-se como a busca de um passado que possa fornecer modelos para o presente. E a dica de leitura de hoje é Egito Antigo, uma breve introdução. Este livro apresenta, com base em pesquisas recentes, os grandes períodos da época faraônica e revela curiosidades como a origem do termo faraó e quem foi o criador da escrita hieroglífica. Também analisa a política interna e externa dos reinados dos principais soberanos e oferece ao leitor meios para compreender as peculiaridades desta civilização que nasceu e prosperou às margens do rio Nilo. Este pequeno livro é dividido em cinco capítulos. Capítulo 1 – O Meio Ambiente Capítulo 2 – Da Pré-História à História Capítulo 3 – Das Primeiras Pirâmides aos Ixos Capítulo 4 – O Império Egípcio E o último capítulo aborda as dominações estrangeiras Então esta foi a dica de hoje, se você gostou, deixe o seu sababa e até o próximo vídeo.